Em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós iremos ler do 22 ao 33, mas eu não quero te deixar aflito, fique tranquilo, nós vamos estudar esse texto, mas eu não vou pegar palavra por palavra, tá bom? Vamos ler então, diz assim, capítulo 14 de Mateus, versículos 22 até o 33, diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a subir e emergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Queridos, esse é um momento bem interessante desse texto. Essa narrativa, ela é bem explícita ao mostrar o que está dizendo. Porém, como eu disse das dificuldades, Jesus estava vivendo momentos de grande dificuldade aqui. Se você voltar algumas páginas atrás, você vai ver no capítulo 13, Jesus indo a Nazaré e não conseguindo fazer milagres ali, porque ele tinha sido rejeitado lá. Ninguém gosta de ser rejeitado. Especialmente na sua própria terra. Ninguém que é desse lugar de origem, que vai até a sua casa, revê os seus amigos e familiares. E alguém olha e fala assim, não é esse daí, o filho de Maria? Maria? Esse aí? E a incredulidade do coração, rejeita Jesus. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 14, bem no início, João Batista, seu primo, proclamava várias vezes sobre Herodes estar numa posição errada, porque ele pegou a mulher do irmão, Herodias, e aí ele tomou a mulher do irmão. E ao dançar a filha de Herodias na sua frente, ele ficou encantado e seduzido pela sua dança e fez uma proclamação à menina, dizendo, o que você pedir é seu. E a menina vai à mãe e fala, mãe, o que eu peço? E ela diz, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Pessoa amável, né? Ela pede a cabeça de João Batista. E aí então, Herodes não podia voltar atrás e decapita João, primo de Jesus. Ora, como você sentiria se no mesmo momento em que você foi rejeitado, você recebe a notícia que o seu primo foi decapitado por causa dos delírios de uma mulher louca? Como se não fosse para menos, Jesus quer tirar um momento a sós para orar, para ouvir Deus, para dedicar o seu tempo a Deus. Mas quando ele olha, ele vê uma grande multidão. A Bíblia diz, mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E ali, aqueles 5 mil homens são vistos por Jesus e ele sente compaixão, dizendo que eles pareciam ovelhas sem pastor. A compaixão de Jesus é tamanha, que ele ali começa a fazer milagres. E o tempo vai passando e os discípulos falam, olha Jesus, é melhor mandar eles embora para eles conseguirem comida. E Jesus fala, não, deem vocês mesmo a eles. Mas como a gente vai dar? A gente não tem nada. E eles começam a vasculhar o que tem dentro de toda a multidão e eles encontram 5 pães e 2 peixes. E eles falam, Jesus, é só isso que a gente tem, nossos recursos são falidos, nós não conseguimos nada, é só isso. O que fazemos com poucos recursos, Jesus? Olha a dificuldade que a gente está. E Jesus, então, multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes e é a ponto de sobrarem 12 cestos cheios para esses homens. Jesus fala para eles, vai, agora eu quero ficar sozinho. E ele despede os discípulos e ele se despede da multidão e entra nesse texto que a gente leu. E eu quero trabalhar com vocês essa noite, nós, juntos, nesse texto, as respostas de Jesus às nossas dificuldades. Entendendo que ele estava num momento de dificuldade, ele nos dá algumas respostas muito importantes aqui. Em primeiro lugar, Jesus nos diz que, em meio à dificuldade, você corre o risco de sofrer agitação, de se envolver na agitação. Pensa comigo, irmãos. Jesus estava no meio da dificuldade, e essa é uma coisa normal, minha e sua, de, no meio da dificuldade, a gente se envolver na agitação do dia a dia. No meio da dificuldade aqui, Jesus corria o risco, quem não gosta de ensinar para quem quer aprender? Quem não gosta de ficar junto com pessoas que estão te solicitando, que querem você junto? Quem não gosta disso? Mas, em meio à dificuldade, você corre o risco de se envolver na agitação, de ficar girando, 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 e não resolver nada na vida. A gente corre o risco de ficar olhando para o problema e se envolver com o problema, a ponto de que a gente perder o principal. E a resposta que nós temos de Jesus, em meio à agitação, é que tempo com Deus deve ser prioridade. Observe comigo os versículos 22, no final dele. Jesus, então, compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Está aqui a lição, queridos. No meio da dificuldade, a resposta de Jesus é separe tempo para orar sozinho. Coloque os seus pensamentos em ordem. Ore a Deus. Coloque, em primeiro lugar, o seu tempo com Deus. Dê tempo de prioridade a Deus. Priorize o seu Deus. O problema é que, na agitação financeira, a gente corre atrás de gurus financeiros, a gente corre atrás de pessoas que possam nos ajudar, a gente corre atrás de um financiamento no banco. Quando o problema é familiar, a gente corre atrás de tudo. Quando o problema é entre casamento, a gente corre atrás do pastor, porque só agora que o problema deu. Ou quando o problema é numa comunidade, onde tem uma criança doente, a gente corre o risco de se envolver nisso e fala, bota essa criança na lancha que a gente vai embora agora. Mas, Jesus nos ensinou que nós temos que priorizar o tempo com Deus. O tempo com o Senhor deve ser prioridade. Deve ser o primeiro. Orar sozinho é prioridade. Eu, antes de ir ao Amazonas, eu ajudei uma casa de recuperação chama Missão Sena, em São Paulo. E eles têm um processo. E, no meio do processo, as pessoas vão para uma fazenda. E, ali na fazenda, elas fazem a vida, o dia a dia de uma fazenda, mas, ao mesmo tempo, passam um tempo para se recuperar e ouvir da Palavra de Deus. E lá tinha um homem, seu Didi, e ele falou o seguinte uma vez. Ele falou, olha, a gente tem, num dia, 1.440 minutos. E, às vezes, a gente não dá 5 minutos para Deus. 1.440 minutos que a gente tem. E, se a gente desse 5 minutos, todos os 1.435 minutos seriam diferentes. Mas a gente não prioriza, muitas vezes, isso. A gente se envolve na agitação. Entendemos que resolver problemas é bom, mas o bom é inimigo do melhor. Nós não podemos trocar o bom pelo melhor. Tempo com Deus deve ser prioridade. Tempo com Deus deve ser o momento em que a gente ora e se dedica a Deus. Porque a oração é melhor do que a aclamação. Jesus tinha 5 mil pessoas aclamando ele, mas ele prefere se despedir e orar. Ele prefere isso. A realidade é que nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode tomar o lugar que é o único e exclusivo dele em nós. Mas, quando a gente está na agitação, e a agitação pode ser tantas coisas, o dia a dia, os afazeres, quantas donas de casa, e a gente sabe que o trabalho de dona de casa nunca tem fim. O trabalho da dona de casa começa no dia anterior e termina no dia seguinte. E é sempre assim. E se ela não separar um momento, o trabalho de empresários, o trabalho de estudantes, todo o trabalho vai te consumir, vai te agitar. Mas a gente precisa separar tempo de prioridade para o Senhor. É isso que Jesus nos ensinou. No meio da dificuldade, a gente corre o risco de sofrer nessa agitação. Mas tempo com Deus é prioridade. A agitação do dia a dia, as atividades, não podem ter importância melhor do que o relacionamento com Deus. Já disse alguém que sucesso sem Deus é fracasso. E é tremenda verdade. Porque você pode ter sucesso na família, mas sem Deus você não fez nada pela sua família. Você pode achar que teve sucesso em muita coisa. Você pode entender sucesso como uma área financeira, mas sem Deus a gente está precedendo o fracasso. Bem, Jesus não terminou por aí. Jesus mostrou uma outra realidade para a gente. Que no meio da dificuldade, assim como Jesus estava, a gente corre o risco de sofrer inquietação. Olha o versículo 23 em diante. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ele estava lá só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, o vento era então contrário, e aí Jesus não estava no barco. Querido, eu quero te trazer para essa realidade. Vamos pensar aqui. Vamos trazer a nossa mente, esforçar a gente para chegar aqui. Se eu tivesse sonoplastia agora, fazia um barulho de vento para a gente entrar. E a realidade, pensa comigo, você está no meio de um lago e, de repente, vem onda forte para todo lado. Você procurou o mestre outras vezes e ele estava lá. Só que, dessa vez, o mestre não está mais lá. Foi isso que os discípulos passaram. No meio das dificuldades, a gente corre o risco de inquietação, de sentir temores, de ficar com medo. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. É isso que está acontecendo na vida dos discípulos. O coração deles, imagina, o coração de estar sozinho, sem o mestre que tanto nos ajuda. O coração de viver e olhar as ondas fortes. E eu vou lhe dizer uma coisa. A gente, muitas vezes, pode passar por momentos em que essas ondas vão bater, bater, bater e a gente vai precisar olhar para as ondas e vai tomar a onda na cara e vai falar estou com medo. Eu estou com medo. O medo das dificuldades, o medo de uma doença, o medo de tantas outras coisas que batem em nós constantemente. A inquietação de estar separado do meu mestre, o medo de onda forte, o medo de agora 25, a gente pode olhar no 25. E na quarta vigília da noite, Jesus foi estar com eles andando sobre o mar. Os medos já não eram suficientes. A gente já tinha problema com o financeiro. Jesus, eu estou com o meu casamento estremecido. Jesus, eu estou com a minha conta bancária no vermelho. E agora vem isso, Jesus. Na realidade dos discípulos, eu já tive que me separar do mestre, saindo lá e deixando ele sozinho. O que ele vai fazer sozinho? Agora eu estou no barco e agora as ondas aumentaram. E agora eu estou vendo um fantasma vindo ali. O medo vem com seus fantasmas, irmãos. O medo vem. E essa é a realidade do que Jesus quis nos mostrar. No meio do medo, no meio das inquietações, a gente pode olhar para Jesus. E a resposta dele está no versículo 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados de medo e exclamaram, é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo. Irmão, o medo vai vir. O medo vai bater. Você está aqui na Terra, sempre vai ter medo. E, ao olhar para as tempestades, eu lembro de quando nós passamos tempestades. Eu lembro de uma vez em que a gente estava na lancha. A lancha tinha acabado de afundar, porque tinha um furo. E a gente trouxe ela de volta para cima, arrumou o motor, o motor não estava subindo. Então, tinha troncos enormes que eu tinha que desviar. E aí, fora isso, a gasolina começou a acabar, porque a gente não estava conseguindo chegar no Amazonas. Quando eu cheguei no Amazonas, o Amazonas estava num dia daqueles que falou, ninguém passa. E, quando o Amazonas diz isso, ele afunda navio. Ele afunda navio. Só que eu não tinha tempo para esperar. Eu não tinha gasolina para esperar. E a gente se lançou no Amazonas agitado. E a onda começava a subir, e a lancha vinha de lado, e eu olhava para o lado, e um piloto, dono de embarcação, que foi para me mostrar o caminho, porque estava tudo muito difícil. E ele subia e falava, ai, Jesus! E voltava. E aí, subia e voltava na onda. Eu olhei para a Michelle e para as crianças e falei, já se agarra em algo que flutua. Já pega aí. E aí a Michelle pegou o que a gente chama de carote de gasolina, são aqueles galões grandes de gasolina, e ela pegou o carote, as crianças pegaram o carote, e, de repente, Deus, no meu coração, falou, eu acabei a tempestade. E aí eu olho para o mar, eu tirei a mão fora da lancha, só coloquei a mão para fora, e eu encostava no rio. E, ao encostar no rio, eu falei, calma, bichão. Irmãos, o medo me consumia. Eu estava com os meus dois filhos, com a minha esposa, com um outro missionário, a esposa e o filho dele. Eu estava vendo que a gente ia afundar. E o pior, a gente não conseguiria chegar no raso, porque no raso estava pior do que no meio do rio. A gente estava prestes a ser consumido pelo rio. E a resposta de Jesus é, não temas, tenha bom ânimo. Sou eu. Como é bom ouvir a voz do Senhor nesses momentos. Como é bom entender que Jesus é aquele que nos livra. Jesus é aquele que diz, tem de bom ânimo, eu estou com você. A dificuldade pode ser grande, o problema pode ser gigantesco, pode ter proporções que você não consegue suprir, pode ter ondas gigantescas, pode vir até um fantasma. Mas sou eu. Eu estou. Sou eu que estou com você. Tenha bom ânimo. O resultado daquela nossa navegação foi de que, à medida que eu orei, encostei a mão na água, irmãos, eu não sou curandeiro não, tá? Eu encostei a mão na água porque eu entendia que era o que Deus estava mandando. E, de repente, o rio se acalmou. E a gente conseguiu navegar. E, como eu disse de manhã, novamente abriu aquelas nuvens e veio a luz e o Murilo falava, Deus está falando. Falei, já falou, já falou. Irmãos, eu quero encorajar você. Porque eu não sei qual é a luta que você está passando. Às vezes, a sua luta para mim pode ser pequena e a minha luta para você pode ser pequena. Mas a nossa luta para o Senhor Jesus não é pequena. Ele sabe o que você aguenta, Ele sabe o que você suporta. E Ele diz, eu estou com você. Mas estar com você não significa que o vento vai parar e que a onda vai baixar. Estar com você significa que onde mais você precisa acalmar é o coração. E Ele está lá. Quando a gente vê o texto, Jesus falando, tem de bom ânimo, sou eu, você não vê o texto falar que as ondas acabaram. Você não vê o texto falar, olha, imediatamente acalmou o mar. Você não vê isso nessa hora no texto. O que significa é que Jesus queria trabalhar no coração dos seus discípulos. Ele queria trabalhar no coração dEle e quer trabalhar no nosso coração, dizendo que a tempestade pode continuar. Mas se Ele está conosco, nós podemos ficar tranquilos no meio da tempestade. Tempestade. Esse é o Senhor que acalma a tempestade aqui dentro. Pode continuar atrovejando, pode continuar a onda forte, pode continuar o vento batendo, mas Ele acalma aqui dentro. E é isso que Jesus nos quer. Ele quer que a gente se entregue de coração, para Ele ser o dono do nosso coração. Mas continua as dificuldades de Jesus. E a última e terceira dificuldade vem com a vida de Pedro. E aí Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, se és tu, manda-me andar contigo. E aí é interessante que, no meio das dificuldades, a gente corre o risco de perder a orientação. A gente corre o risco de perder a orientação. Sabe por quê? Porque Ele fala para Jesus, se for o Senhor, deixa eu ir contigo. O que Jesus disse? Vem. Ah, Jesus, posso ir contigo? Vem. No meio das dificuldades, a gente tem ousadia. E ousadamente a gente pede grandes coisas ao Senhor. A gente fala, Senhor, deixa eu andar na água com o Senhor. E Ele fala, vem. E você dá uns passos. E no meio dessa dificuldade, aí é o risco. Porque Deus nos dá experiências, só que ao invés de a gente olhar para Ele, a gente olha para o vento e para as ondas. E aí a gente perdeu a orientação. É o que aconteceu com Pedro. Pedro dá alguns passos sobre a água. A gente pode olhar no versículo 28. Se é o Senhor, manda eu ir contigo. 29. E Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora, olha o 30. Reparando, porém, na força do vento, Ele teve medo e começou a afundar. Irmãos, eu tenho inúmeros testemunhos a respeito disso no nosso ministério. Quantas vezes a gente pediu coisas ousadas ao Senhor. Senhor, nós queremos ir mais longe. Senhor, a gente quer alcançar aqueles que estão mais longe. E Jesus diz, vem. Vamos lá alcançar os que estão mais longe. E aí, as cinco horas que você fazia de lanche, agora são nove horas de lanche. E aí você fica, ai, Senhor, meu corpo está doendo. Senhor, está difícil. E aí a gente começa a olhar para o problema, ao invés de olhar para Jesus. E esse é o começo do naufrágio. Quando em nossa vida, a gente pede grandes coisas a Deus. E Deus oferece essas grandes coisas a nós. Só que nós olhamos mais para as coisas do que para Deus. A gente troca a bênção pelo abençoador. E a gente começa a olhar e se fixar nas nossas coisinhas. E esquecemos daquele que nos abençoou. A gente começa a olhar para as ondas, olhar para o vento e começa a afundar. Irmãos, quantas vezes não acontece isso na nossa vida cristã? Em meio a dificuldades, a gente olha para a igreja e fala, não, essa igreja não está muito bem como eu queria. E aí você fala, Deus, me faz poder enxergar melhor as coisas da igreja. E Deus te mostra como a igreja é, em essência. Pessoas que pecam, pessoas que estão na caminhada com o Senhor, mas que precisam ser transformadas, tanto quanto eu e você. E aí você olha para essas pessoas e fala, não, estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado com a igreja. Aí você começou a afundar. Porque a gente começa a olhar para as dificuldades e se focar nas dificuldades. O nosso foco tem que estar no Senhor Jesus. O nosso foco é Ele. Se Pedro continuasse olhando nos olhos de Jesus, pode vir o vento, pode vir o mar, pode vir a onda, pode vir a dificuldade, pode os discípulos gritarem, pode acontecer o que for, eu estou olhando para Jesus. mas não foi o que Ele fez. E Ele afunda. E a gente afunda na vida cristã e pede socorro para Deus. Senhor, salva-me! Senhor, me salva! E aí Jesus, que se fosse uma pessoa comum, falaria, não, se afoga um pouquinho. Não é isso que Jesus faz. Versículo 31. E prontamente, imediatamente, no mesmo instante, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Agora, o que Ele disse é muito importante a gente entender. Porque às vezes a gente pensa que Jesus tomou ele pela mão e disse, ah, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas, queridos, esse Pedro que está aqui é um Pedro que estava sendo lapidado pelo Senhor para ser um dos ícones da igreja. Esse Pedro é o que teria muitas outras experiências com Deus e que também duvidaria. Mas é o Pedro que Jesus resolveu estender a mão, trazer ao lado. E eu consigo quase que imaginar a cena. Jesus falando bem baixo ao seu ouvido. homem de pequena fé. Por que você duvidou? Será que a gente precisa ouvir isso essa noite? Aonde a sua fé tem sido pequena? Porque essa é a resposta de Jesus para os nossos problemas de perda de orientação. A nossa perda de orientação necessita de fé. E a resposta de Jesus para as perdas de orientação que a gente tem é exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro já tinha provado com os passos na água. Mas ele não tinha duvidado só naquele instante. Ele duvidou quando o viu. Se é o Senhor, manda eu ter contigo. E ele caminha e afunda por causa da perda de orientação. Irmãos, em meio às dificuldades, nós corremos o risco de perder essas orientações. E Jesus nos disse, exercite a sua fé. Eu quero encerrar, mas pensando um pouco além disso. Eu quero encerrar oferecendo a você um referencial de fé. Um referencial de o que é exercitar a fé. E a que consequências pode chegar pessoas que estão bem orientadas em Jesus. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 38. Eu vou ler para a gente não perder muito tempo. Diz assim, o que mais posso dizer? E eu estou lendo nova tradução da linguagem de hoje, que é uma paráfrase que encaixou interessante para a leitura, tá, irmãos? O que mais eu posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Eles fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de ser mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados, até a morte. Eles se recusaram a ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados, jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio. E outros ainda mortos à espada. Eles andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Mas o mundo não era digno deles. Queridos, viver pela fé pode trazer grandes consequências para a gente. Ou consequências que, aos olhos humanos, são terríveis. Ser cerrado ao meio, morte e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para você é que eu vibro com a ideia do Senhor Jesus chegar sobre as nuvens, olhar para mim, nos meus olhos, e dizer, vem, meu filho, o mundo não é digno de você. E eu quero te convocar a isso, a viver de uma fé e com uma posição tão forte em Jesus de que você possa ser reconhecido. E, ao falecer, se Jesus não voltar antes, na sua lápide esteja escrito alguém do qual o mundo não era digno. Que a nossa fé nos leve a uma escala dessas. Queridos, ser missionário, pastor, ou um profissional no reino de Deus não é fácil. Nós vamos precisar exercitar a nossa fé. Mas que Jesus nos dê a capacidade e hombridade. E Ele dará de viver por fé e ser reconhecido como esses homens dos quais o mundo não é digno. Ainda hoje é a nossa vez. E eu quero te incentivar com isso. Tem um videozinho que é a respeito do nosso ministério. E, ao falar do vídeo, eu quero dizer a vocês o seguinte. Esse vídeo não é para exaltar a gente. A ideia é mostrar o povo ribeirinho e mostrar que cada um de nós tem uma parcela. A nossa parcela, hoje, é lá no Amazonas. E a parcela de vocês, vocês sabem onde é. Vem? Faz o vídeo, pastor Fábio.